Fala galera, hoje trazendo um som bem legal aqui pra vocês. Fab Four, Robert Wallace, Last Night I Did You Bland My Mind. Um remake bem legal aí. Lembrando a música do In Deep, Last Night I Did You Save My Life. A versão house aí bem legal, hein? Curte aí, disponível no Adonso, a gente desfraziu. A versão house aí, disponível no Adonso, a gente desfraziu. Sembra, hein? Com a broken heart. Last Night I Had You On My Mind. I couldn't stay too unwind. Tchau, tchau